Diretamente é, restante Love Fuck É meia noite no ponteiro, vou fazer o que? Cabelo na régua, vou ligar, baby Aprendi que é sem sentimento Que a madruga é louca e nós quer tá vivendo Me envolvi com aquela do job Gostosa pra caralho, conheci lá na norte Rir de pião, nós ainda vamos Liga suas amigas que nós resgata tudão Os acessos vai ser no vitrinho Fumação do vejo, do mel, de cabide Falou pra mim que hoje tá de vitória ciclite Baby, fica tranquila que hoje é fit Cê sobe, cê desce naquele pique Do jeito que uma louca não existia E o papo tá desenrolado, tá pesado Deixa ela viver que eu tô aqui, ó, baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Tudo que for distante, eu sigo na caminhada Junto com o meu bonde, assombrando a madrugada Faço o dinheiro ser meu maior vício Querendo só o que me traz benefício E hoje vi que essa mina prensa igual eu Devo que incomodando e não foi o papai que deu Vive e se diverte só com as roupas da mão Tem a manha do cash e o que ela, que ela compra Para sente a brisa do de laje maluqueiro Vendo sem limite, comandando o salsinho Tem vários que tenta tomar o nosso talento Mas mesmo assim, sei que o meu já veio diverso Contra todos que tenta meu mal, cê vai passar mal Quando vê o menos em si, exibir de nova na rafona PayPal forrado, firmão na glomona Só devoixando com a minha dor Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Quando cai a noite, nóis tromba com as baladeiras Ela puxa o bonde e tá com as amigas solteiras Salseiro no camarote, só bigode Ouro no pingente e na dedeira Me encara olhando nos olhos Faz carinha de quem quer vivência Sabe que nóis tem experiência Chega perto, desperta o libido Revela o que você quer comigo Derretendo várias g de floco Vagabundo nada Tudo pausa porque nóis é foco A mais não me comparei Dólares e reais contarei Roncarei Com a bebela no passageiro Cheio de joia, cheio de gelo Maloqueiro, mas sou cavalheiro Questão de honra fazer você gozar primeiro Bigode, anda com bigode, só vale pra confirmar Nem se tentar comigo, cê não vai nem arrancar Fala como que é amigo Acha que eu tô liso Pergunta pras bandida qual delas não quer me dar Elas vem querendo ter uma vida bela Mas passa por onde que eu posso te dar Não me pede flores, que a piranha é flores e flores Eu faço uma vela de chave Te faço um convite, vem pra minha casa Que lá na cama eu te deixo excitada Mas só não conta pra ninguém que tá tudo bem A gente vive nessa noite e amanhã nem sei Deixa tudo desenrolado, tá tudo manipulado Entra no meu carro 20, 23 Vez de motel embaçou o vidro da X6 A dona dona tá querendo um lance comigo Ela me pede, ela me acha incrível Na madruga nós se tromba só pra isso Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Tava de jet lá na sul, de Z4 azul Os problemas da vida nós levou na pedalada de nave Jovem no Cadu, visão de maloqueiro E é fogo nos perriqueiros, nós só quer as nota azul Na oportunidade vi várias colar na bota Nenhuma quis me dar na época da derrota E ao dia de cada vez tô firma um ex-me aqui E você não vai passar quando uma vermelha abrir Ocasião, virou saudade E olha a ponte dos menor, não vai secar Sem coração, um forte forte E olha só quem acabou de passar Chama ela pra fazer um peão Na mão dela, solta o foguetão Ela toca, soma o seu desenho Se perde na volta Salve gata, nós se tromba Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga